Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Olha que belezura que eu trouxe pra vocês. Esse lindo jogo de banheiro da Miner. A pedido da cliente, ela não quis o tampa do vaso. Esse redondinho ficou sem um tapetinho que ela escolheu. Olha que lindo que ficou. Modelha a cor que ela pediu. Estou apaixonada nesse jogo. Muito lindo, lindo mesmo. Vocês deixam seus likes, inscreve no canal. Toca no sininho. Que assim que chegar vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Vai me falando se vocês gostou. Deixa nos comentários aí, meninas. Que cidade vocês são? Olha que lindo. Aí ficou o pé do vaso. Ela quis esse que seria o tampa do vaso, esse redondinho. Ela quis um tapetinho. E esse com pretinho. Achei muito lindo. Nunca tinha feito nessa cor. Tá parecendo vermelho no vídeo. Mas é pink, é pink, é pink com o cinza e o preto. Já fiz vermelho, com o branco, com o preto. Mas nessa tom aqui, nunca tinha feito nada. Ficou muito lindo. Eu achei muito bonito mesmo. Olha que perfeição. Olha que perfeição. Esse aqui eu já vou entregar ele amanhã. Pra cliente. Espero que ela goste. Bora fazer mais, né? Porque a produção não pode parar. A gente tem que trabalhar. Até que Deus dá saúde, a gente tem que trabalhar. Lindo, lindo, lindo esse jogo. Apaixonada nele. Muito lindo. Queria, quero fazer um branco. Branco com preto da Minnie. Vai ficar maravilhoso. Eu já vi nos canal. Aí fica muito lindo mesmo. Olha que lindo. Até o próximo vídeo. Meninas, um beijo no coração de vocês. Fica a todos com Deus. Tchau, tchau.